Olá amigos do blog do Nelson Lisboa, bom dia. Estou aqui nesta quarta-feira com o nosso amigo Pastor Cleito, que faz um trabalho simplesmente espetacular aqui na cidade de Salto. E ele vai trazer umas dicas muito importantes para você, dona de casa, para você, cidadão, que ao ser abordado por pessoas aí nas ruas de Salto, no comércio de Salto, vendendo um saquinho de lixo, ele vai explicar para que é isso. Cleito, por gentileza, explica para a gente como que é o seu trabalho e qual é o produto que vocês colocam em a venda para ajudar na arrecadação de recursos aqui para o projeto de vocês. Bom dia a todos, a paz. Bom, eu sou o Pastor Cleito, a gente trabalha com salitos, saquinhos de lixo. E o propósito da venda desses saquinhos de lixo é para colher pessoas em situação de rua, um problema com álcool e drogas. Esse é um dos materiais nossos, que é o 60 litros, e a gente tem também 1.100 litros. O pessoal que vai fazer a revenda, exatamente o propósito final da venda desse saquinho é para manter os prédios, para ajudar as pessoas que estão em situação de rua. E dessa maneira foi a forma que Deus concedeu para a gente, para a gente estar conseguindo manter. A gente tem aqui em Salto uma casa, um núcleo feminino, e na região a gente tem mais 4 casos, a gente tem por meio de 5 casos de acolhimento em outras cidades. Então a gente precisa da sua ajuda, se alguém aparecer aí na sua porta para estar comprando, para estar vendendo, né? O sanito, compra, que é um trabalho sério, a casa de acolhimento insistencial, heróis da boa vontade, tá bom? Junto com heróis da fé também, que é bom, você pode estar comprando esse produto para nos ajudar. Eu sou empresário, sou comerciante, eu quero ajudar o projeto, e comprando um volume maior de saquinhos. Para qual telefone eu ligo? É, o telefone que está no saquinho é o 011-972-06-8224, vai falar direto comigo. Eu tenho, eu quero conhecer o projeto para fazer uma doação, eu também posso estar ligando nesse número que você vai repetir e agendar um dia para vir conhecer a casa? Sim, pode estar ligando, mas a gente combina aí, depende da região que você tiver, o local que você quer, 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 ou seja, o local feminino, então você pode acompanhar a agenda, o local que você quer. Quantas pessoas estão abrigadas hoje aqui na unidade de salto? E em que bairro fica aqui a entidade? Tá, e são 18 mulheres? Qual é o perfil dessas mulheres? Idade? Em que situação elas chegaram aqui? A gente acolhe as pessoas em situação de rua nessa média, nessa idade. A situação das mulheres são mulheres que foram abusadas, viciadas em drogas, mulheres que estão até enquadradas no Maria da Penha, apunham muito do marido ou do companheiro, chegaram aqui claramente quebradas, braço quebrado, perna quebrada, muito machucada, nas suas partes íntimas, tudo infeccionado devido à busca pela droga, elas acabam se prostituindo. Então, assim, a gente pega as mulheres bem debilitadas mesmo e a gente leva até a área da saúde do município e a gente pede ajuda lá. Aonde elas foram passadas aí pelo médico da mulher, todo um atendimento. Então, com mulher é um pouco mais delicada, um pouco mais demorada a recuperação dela. Maravilha. Repete o telefone. O telefone é 011-972-0682-24. Mostra de novo os saquinhos aí, para as pessoas quando serem abordadas na rua, saber que estão usando, que vão estar contribuindo com um projeto muito sério, né? Esse aqui é o saquinho de 60, é amarelinho, etiqueta, tá? Aí a irmã pode comprar, o irmão, né? As pessoas que encontrar, pode comprar e estar nos ajudando a cuidar dessas pessoas em situação de rua. Maravilha.